Hoje vamos analisar uma mão bem especial que tanto pode até dar para perder um jogo como podemos até ganhar uma bandeira. Adelino Pereira para o canal Sueca para 4 Jogos, o canal da sueca. Então como eu anunciei atrás, vamos analisar, vamos tratar, vamos conseguir examinar uma mão bem especial que pode dar para tudo. Podemos perder um, podemos até vir a ganhar quatro. Então a situação foi esta, nós estávamos num convívio, numa confraternização, digamos assim, onde decidimos vir a jogar, a sueca. O parceiro já é conhecido, já joguei com ele várias vezes. É um parceiro que merece confiança, um parceiro de grande categoria. E resolveu, após ele baralhar, sair com a quina de ouros. O adversário, à minha direita e à esquerda dele, tinha tirado o 7 de ouros para trunfo. Então o meu parceiro joga a quina de ouros, trunfo. O adversário do meu lado esquerdo não assiste e eu tenho a seguinte mão. Temos 5 trunfos de as-dama, cena, quadra e terno, bisca, rei e quina de paus e duas espadas de as e valete. Se o meu parceiro tiver quatro trunfos, e é bem possível que ele venha a ter, e se eu quero maximizar o resultado desta mão, ou seja, eu vou tentar ganhar não apenas um, mas dois, de início, com o primeiro pensamento, havendo a possibilidade de ganhar quatro, de fazer as fases todas, eu vou jogar, e joguei naquele caso, joguei o astro. Para a minha surpresa, ou talvez não, o adversário que tinha a manilha de trunfo, jogou-a, ou seja, não tem mais trunfo. Mediante esta situação, eu ainda fiquei com quatro trunfos, os três paus de bisca e rei, e quina, e o as e valete de espadas. Neste caso, qual seria a melhor carta para jogar? Na perspectiva de ganhar não apenas dois jogos, como vir a ganhar quatro. O que é que lhe parece? Qual seria a melhor carta para jogar? Naquele momento, eu talvez não tenha sido ambicioso totalmente, o que foi um erro, e pensei em ganhar dois jogos seguros, até em vez de conseguir a possibilidade dos quatro, que era uma chance que estava totalmente em aberto. Então, eu acredito, e tenho confiança no meu parceiro, ele deverá ter algum jogo para vir a trunfo, não simplesmente pelos quatro trunfos que tinha. Nessa perspectiva, constri a possibilidade dele ter o as de paus. Então, eu joguei rei de paus, dando uma certa indicação que eu poderia ter a bisca, para o caso de ele ter o as, deixar andar, e eu jogaria outro pau, e faria três vasas em paus, e só teria uma perdente em espadas. Isto, sem contar com as copas, uma vez que eu estou a cortar copas, e as copas não teria, não haveria dificuldade em conseguir essas vasas em copas. Entretanto, o adversário do lado direito, do meu lado direito, assistiu, o meu parceiro também, e o do lado esquerdo jogou o as de paus. O que é que eu vim depois a verificar? Que, para ganhar quatro, a última carta que eu deveria, ou o último naip que eu deveria jogar, seria, mesmo tendo rei e manilha, seria paus. Se eu jogasse, por exemplo, as espadas, poderia haver a possibilidade do meu parceiro de ter a manilha, ou até de ter apenas uma espada, e cortar a segunda. Não considerei a hipótese dele ter as copas, mas, para minha surpresa, a mão do meu parceiro era esta. Ou seja, ele tinha, além de três vasas seguras em copas, ainda tinha a manilha e a espada na segunda. A decisão mais certa, e que eu depois me vim a arrepender bastante, seria jogar, por exemplo, eu as espadas e ver se eu teria a manilha ou se eu teria uma espada seca e cortaria a segunda. Ou então, verificar que jogo é que ele teria, passando a mão para ele, num trunfo pequeno. Se eu fizesse isso, ele iria entrar na mão com a valete ou o rei de ouros, por exemplo, iria jogar uma carta superior, e iria desenvolver o seu jogo. Neste caso, era um jogasse, era um jogo espetacular. Ele teria as copas, eu iria baldar os meus paus nas copas, e depois era uma questão de ele apurar as copas, ou então ainda teria a manilha e as espadas. Ou seja, era uma mão, a minha e a dele, que dava e sobrava, dava pano para mangas, e uma decisão precipitada da minha parte, ou talvez menos ambiciosa do que deveria ser, de origem é ganharmos apenas dois, em vez de ganhar quatro jogos. Então, a avaliação da mão, a perspectiva, a maneira como você encara um jogo e a sua decisão no momento, são fatores-chave essenciais para obtermos os melhores resultados em sueca. Se gostou deste vídeo, dê um like, um gosto, um joinha. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite para o fazer. E os motivos a este jogo magnífico da sueca, ainda estão por vir, e cada um vai ser mais importante que o outro. Fique bem, jogo muita sueca, muita saúde, e até o próximo vídeo.